Para a deputada estadual, Luana, número 2511, um Ceará com a nova força interior. Ela é destemida, é inteligente, é do lado do povo e trabalha pela gente. Ela é guerreira, é batalhadora, é mulher de fibra, uma vencedora. Luana é exemplo de competência, ela já provou que tem experiência. Por nossa região, por todo o Ceará, não é só um rosto lindo, sabe trabalhar. Luana tem liderança e é capaz, Luana fez, Luana faz. 2511 é só digitar, para a deputada estadual, ela eu vou votar. É 2511 que eu vou votar, vote com cuidado para não errar. Do interior até a capital, vou votar em Luana, deputada estadual. 2511 é assim que eu vou votar, 2511, cuidado para não errar. Do interior até a capital, vou votar em Luana, deputada estadual. Ela é destemida, é inteligente, é do lado do povo e trabalha pela gente. Ela é guerreira, é batalhadora, é mulher de fibra, uma vencedora. Luana é exemplo de competência, ela já provou que tem experiência. Por nossa região, por todo o Ceará, não é só um rosto lindo, sabe trabalhar. Luana tem liderança e é capaz, Luana fez, Luana faz. 2511 é só digitar, para a deputada estadual, ela eu vou votar. É 2511 que eu vou votar, vote com cuidado para não errar. Do interior até a capital, vou votar em Luana, deputada estadual. 2511 é assim que eu vou votar, 2511, cuidado para não errar. Do interior até a capital, vou votar em Luana, deputada estadual. 2511 é assim que eu vou votar, 2511, cuidado para não errar. Do interior até a capital, vou votar em Luana, deputada estadual. Vote Luana, deputada estadual. Padre Luana, deputada estadual 2511. Padre Luana, deputada estadual.